Canal Miervox, terceira temporada no ar, satisfação sempre imensa por estarmos juntos em mais uma edição do Boa ao Copo. E hoje, pra gente falar sobre o fechamento da primeira fase da Copa do Mundo, os quatro últimos jogos que aconteceram ontem, fechando os grupos G e H, e definindo por completo os jogos de oitavas de final. Além disso, vamos fazer prognósticos em relação às oitavas de final, que já começam amanhã. Hoje é o primeiro dia da Copa do Mundo sem jogos, desde o dia 14 de junho, nós nos acostumamos a todos os dias estarmos ligados nas televisões para curtirmos os jogos. Hoje, essa sexta-feira, sem jogos pela Copa do Mundo, pra gente dar uma respirada, porque amanhã, amigo, começa uma outra Copa do Mundo. Então vamos aos destaques do nosso Bola ao Copo de hoje. Japão perde pra Polônia, mas vai às oitavas com a ajuda da Colômbia e desempate nos cartões amarelos. Minas, esse gol foi da hora, zagueiro marca, Colômbia vence Senegal e avança às oitavas de final. Bélgica afasta a suspeita de Marmelada, vence a Inglaterra e fica com a liderança do Grupo G. E na despedida, Tunísia vence o Panamá e quebra jejum de 40 anos na Copa do Mundo. Bem, meus amigos, vamos começar falando do jogo entre Japão e Polônia. Esse jogo foi realizado ontem, às 11 horas da manhã, horário de Brasília, na cidade de Volgogrado. O Japão, que liderava o Grupo H antes dessa rodada derradeira, perdeu pra seleção polonesa, que não tinha mais quaisquer chances de conquistar uma vaga nas oitavas de final. Ou seja, a Polônia entrou em campo eliminado, o Japão na liderança, e por muito pouco os orientais não ficam de fora das oitavas de final. Passaram pelo critério dos cartões. E o que chamou atenção nesse jogo, né, pouca coisa chamou atenção nesse jogo, mas o que chamou atenção nesse jogo foi o antijogo da seleção japonesa, né. Eles terminaram a fase de grupos com a mesma campanha do Senegal, mas pelo critério do Fair Play, acabaram passando na segunda posição desse Grupo H. E o antijogo ontem, demonstrado pela seleção japonesa, né, me surpreendeu, né, tendo em vista, né, a seriedade, né, com que eles sempre foram marcados, os japoneses, e ontem realmente uma exibição vergonhosa, né, em determinado momento do jogo. A Polônia vencia, também não aspirava mais nada na Copa, e o Japão partiu realmente pro antijogo, um negócio terrível, um jogo terrível, e mesmo com a derrota, a seleção japonesa se credenciou para enfrentar o primeiro colocado do Grupo G nas oitavas de final. Eu digo pra você, caminho aberto para o primeiro do Grupo G, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o Grupo G, né, cujos jogos aconteceram ontem às 15h, na hora de Brasília, por isso a gente vai deixar pra falar daqui a pouquinho, mas o Japão vai enfrentar a Bélgica, caminho aberto aí pra seleção belga, visando as quartas de final. E é bom ficar de olho nesse jogo, porque desse jogo entre Japão e Bélgica, sai o provável ou possível adversário do Brasil nas quartas de final, caso o Brasil vença o México nas oitavas. Bem, às 11 da manhã de ontem, enquanto o Japão e Polônia se enfrentavam em Volgogrado, só que em Samara, o Senegal enfrentava a seleção colombiana, e a Colômbia venceu por 1x0 com um gol do zagueiro ex-palmeirense, do zagueiro Mina. Primeiro tempo, jogo equilibrado, na segunda etapa, no primeiro tempo, inclusive, a Colômbia estava saindo da Copa do Mundo, porque o Japão empatava com a Polônia, e o empate em Volgogrado, o empate em Samara, classificava Senegal e Japão. A Colômbia estava saindo da Copa. Quando o Japão passou a perder o jogo, Senegal e Colômbia estavam se classificando juntas, as duas seleções. E aí o Senegal não partiu para um antijogo, mas começou a dar passe para trás, a perder o interesse no jogo, e aí, e aí, e aí, né? Lance de bola parada, Mina subiu mais que a zaga senegalesa, e fez o gol que seria o gol único da partida, né? Inclusive, né, se você percebe no detalhe esse gol do Mina, tem um jogador senegalês simplesmente descansando no primeiro pau, né? Ele não faz nada, ele está ali como figura decorativa, uma coisa impressionante. Se você puder, dê uma olhadinha direitinho no lance do gol do Mina. Uma coisa impressionante. E aí, era muito tarde, quando o Senegal tentou partir para o jogo, a Colômbia se fechou e garantiu a vitória, que, além da classificação, garantiu a seleção cafeteira, o primeiro lugar no Grupo H, e a Colômbia, com o primeiro lugar no Grupo H, acabou fugindo aí da tabela mais difícil, né? Do lado esquerdo dos confrontos da tabela da Copa do Mundo, que está reunindo quatro campeões mundiais, foi para o outro lado da tabela, onde só dois campeões mundiais, no caso, a Espanha e a Inglaterra, estão lá, e a Inglaterra, que exatamente será a adversária da Colômbia, nas oitavas de final. Bem, passemos então aos jogos das... das três da tarde, horário de Brasília, em Kaliningrado, Inglaterra e Bélgica, e no mesmo horário em Saransk, Panamá e Tunísia. Bem, falando primeiro desse amistoso do Grupo G, na Copa do Mundo, Panamá e Tunísia, o Panamá saiu na frente e levou a virada tunisiana, né? Desde 1978, né? A Tunísia não vencia, venceu, portanto, depois de 40 anos, conseguiu saber o que é uma vitória, se despediu aí de forma honrosa, o Panamá, sem nenhum ponto, três jogos, três derrotas, mas conseguiu mais um gol, e, curiosamente, um gol contra, né? Esse gol do Panamá na partida contra a Tunísia, um gol contra. Então, o Balói, que fez o gol contra a Inglaterra, foi o grande herói panaminho nessa Copa do Mundo. Então, Tunísia e Panamá se despediram ontem na Copa. Inglaterra e Bélgica, com aquele cheiro de amistoso, com aquele cheiro de jogo de compadres, acabou não se confirmando, isso acabou não se confirmando, né? A Bélgica foi um pouquinho superior à Inglaterra e, com o gol do Ian Uzay, belo gol, por sinal, venceu a partida, ficou com a primeira posição do Grupo G e deixou a Inglaterra na segunda posição. O empate dava aos ingleses a primeira posição pela questão do fair play do menor número de cartuchos. Com isso, a Bélgica ficou em primeiro e a Inglaterra ficou em segundo. Inclusive, né, havia ali um temor de que um dos dois entregasse o jogo para ficar em segundo, exatamente para fugir dessa parte mais difícil da tabela, né? Mas as duas equipes jogaram com muitos desfalques, muitos jogadores considerados reservas, né? E a Bélgica foi um pouquinho superior e acabou realmente vencendo a seleção inglesa, ficando com a primeira posição. Resultado final, Bélgica em primeiro, Inglaterra em segundo, a Bélgica vai enfrentar o Japão nas oitavas de final, enquanto que os ingleses vão jogar contra a Colômbia. Portanto, esses jogos do Grupo G fecharam a primeira fase da Copa do Mundo e agora, salve-se quem puder, quem vencer, prossegue, quem perder, volta para casa. São as chamadas, é a chamada fase eliminatória da Copa, começando com as oitavas de final. Então vamos, bem devagarzinho aí, confirmar para você os jogos de oitavas de final a partir de amanhã, hein? Portanto, amanhã, às 11 da manhã, na Arena Kazan, França e Argentina. Às 15 horas, em Sochi, Uruguai e Portugal. No domingo, às 11 da manhã, no estádio Luznik, Espanha e Rússia. E às 15 horas, em Nizne, Croácia e Dinamarca. Na segunda-feira, dia 2 de julho, às 11 da manhã, em Samara, Brasil e México. E às 3 da tarde, em Rostov, Bélgica e Japão. Fechando as oitavas de final, na terça-feira, dia 3 de julho, em São Petersburgo, às 11 da manhã, horário de Brasília, Suécia e Suíça. E às 15 horas, horário de Brasília, no estádio do Espartá, aqui em Moscou, Colômbia e Inglaterra. Essas são as oitavas de final da Copa do Mundo. E, já projetando alguma coisa em termos de oitavas de final, a gente não vai ficar em cima do muro. Vamos dar os nossos pitacos, os nossos palpites. Começando com a França e a Argentina, que abrem as oitavas de final. Vai ser um jogo que reúne dois campeões mundiais. portanto, um confronto que tende a ser equilibrado, eu acredito que vai ser a tônica, acredito até que não se resolva no tempo normal, prorrogação ou pênalti, mas eu acredito que a Argentina supere a França. Eu acho que a Argentina vem num momento psicológico muito bom, praticamente ressuscitou nessa Copa, e eu acredito que seja favorita a Argentina um pouquinho favorita nessa partida. A França, na realidade, nos três jogos que fez na fase de classificação, não mostrou as credenciais de favorita, ainda não mostrou, é uma seleção forte, confronto equilibrado, mas eu acredito que os sul-americanos passem. Às 15 horas, Uruguai e Portugal, mais um jogo com tendência de equilíbrio, eu acredito que acho a seleção do Uruguai um pouquinho superior à seleção portuguesa, Portugal vai precisar muito da estrela do Cristiano Ronaldo, acho que o Uruguai tem uma defesa muito boa, tem um ataque muito bom, um meio campo um pouco claudicante, mas comparando ali time a time, acho o Uruguai um time melhor, acho que o Uruguai é um pouco favorito em relação a Portugal, Portugal realmente vai ter que se superar se quiser chegar à próxima fase da Copa do Mundo. Bem, os jogos de domingo, começando pelo jogo das 11 da manhã, Espanha e Rússia, a seleção espanhola, muito embora, também não tenha apresentado o futebol que a credencia a ser favorita, é favorita nesse jogo, acho que a Rússia já fez o que tinha que fazer em termos de time, é lógico que a gente não pode subestimar a seleção russa, sobretudo porque está jogando em casa, sobretudo pela questão da garra dos russos, que sempre foi uma marca dos atletas russos, mas a Espanha é franca favorita, acredito que confirme o seu favoritismo e avance às quartas de final. E, no jogo das 3 da tarde, mais favoritismo, Croácia e Dinamarca, caminho aberto para a Croácia às quartas de final, é aquele jogo de 99% contra 1%, que futebol a gente tem que sempre considerar o imponderável, mas o time da Croácia é muito, milhões de léguas superior ao da Dinamarca, o time da Dinamarca é um time fraco, poderia muito bem ter sido superado pelo Peru, por exemplo, o Peru poderia ter se classificado, acho que até traria um pouco mais de dificuldades à seleção croata. Essa aí é favoritismo absoluto da Croácia e só uma daquelas tragédias que só a Copa do Mundo é capaz de promover levaria a Dinamarca à próxima fase da Copa do Mundo. Bem, segunda-feira eu vou começar pelo jogo das 15 horas, porque o Brasil joga as 11, vou deixar para falar do jogo do Brasil depois. Bélgica e Japão caminho aberto para os belgas às quartas de final, esse aqui é 99,9% contra 0,1% dos japoneses, o time japonês é um time voluntarioso, é um time atleticamente bem preparado, mas é só, é um time fraco, a Bélgica, a Bélgica, eu acho que nunca teve uma geração tão talentosa, uma geração que a credenciasse a chegar mais longe numa Copa do Mundo. Eu acredito que a Bélgica avance de forma tranquila nesse jogo aí das 15 horas da segunda-feira. Caminho aberto para os belgas e acredito que levaram essa classificação. Brasil e México, o Brasil favorito, não é um 99 contra 1, nem um 99,9 contra 0,1, mas acredito num Brasil favorito. Eu já falei em programas anteriores, preferia a Suécia, eu acho que o nosso jogo encaixa melhor com o da Suécia, sempre tivemos historicamente muita dificuldade para jogar contra o México, tanto faz em amistosos como em jogos valendo, mas acredito num Brasil favorito e acredito que o Brasil passe sim a essas quartas de final. Vamos torcer e vamos esperar que o Brasil continue em evolução, porque o time vem realmente evoluindo ao longo dos jogos. Para finalizar as oitavas de final, Suécia e Suíça, acredito num pequeno favoritismo da Suíça, mas muito equilíbrio nesse confronto, Suécia mostrou um bom poder de recuperação sobretudo nesse jogo contra o México, mas acho que a seleção da Suíça é melhor. E Colômbia e Inglaterra, mais um jogo pautado pelo equilíbrio, acredito que um leve favoritismo para a seleção inglesa, mas esse eu acredito que seja aquele jogo que vai ser decidido nos detalhes, mas acredito que a Inglaterra supere com muita dificuldade a seleção da Colômbia. Bem, meus amigos, a gente vai fechando esse programa por aqui, desejando a todos tudo de bom, fiquem com Deus, estejam sempre ligados no canal Cervejeiro mais artesanal da web, canal BFox, dois anos no ar, a cada gole uma nova descoberta. Grande abraço a todos, tchau.